Salvador tem previsão de chuva para os próximos dias. A pergunta é para Rafael Marques. Os soteropolitanos já podem tirar o casaco do armário, Rafael? Boa noite. Boa noite, Pablo. Boa noite para você que está acompanhando a gente aqui. Calma que não é para tanto. Vai chover nos próximos dias aqui na capital, mas só o guarda-chuva e uma capa, claro, de precaução é importante sim levar na mochila. Isso porque a combinação de ventos úmidos que chegam aqui do Oceano Atlântico e também os resquícios de uma frente fria que devem passar por aqui, essa combinação aí que deve provocar chuvas. Mas o tempo começa a mudar lá para sexta-feira, tem um ponto crítico aí no sábado, crítico que eu digo por conta do maior volume de chuva e também no domingo. Então, claro, há esse estado de alerta, porque apesar dessas chuvas serem de moderadas, de fracas a moderadas, elas podem sim ter potencial de provocar até deslizamentos de terra, também alagamentos pela cidade. Então, claro, esse cuidado tem que ser um pouco maior por conta dessa chuva que deve chegar à capital. E mesmo com a chuva, a temperatura ainda segue muito alta aqui na capital, principalmente com aquela sensação de tempo abafado. O volume de chuva foi um pouco menor, registrado agora no mês de março. De acordo com dados divulgados, inclusive pela Codesal, em março, o total de chuva na estação meteorológica convencional de Salvador foi de 117,8 milímetros. Esse valor representa 20% a menos que a média entre 1991 e 2020, que é de 147,3 milímetros para o mês de março, registrado na estação climatológica convencional, meteorológica convencional aqui da capital baiana. Já a temperatura média máxima foi de 32,4 graus. Isso quer dizer 1,5 graus acima da média registrada pela estação. A temperatura nesse período chuvoso, Pablo, deve ficar na mínima de 26 graus, já alivia um pouco o calor.